Jornal da Tribuna Ainda de acordo com os socorristas, o homem estava consciente e orientado, mas com bastante sangramento devido ao corte. Ele foi encaminhado até a UPA. Ainda de acordo com os bombeiros, a queda foi de aproximadamente 3 metros de altura. E atenção, um homem de 55 anos morreu após um caminhão colidir contra a traseira da motocicleta que ele conduzia. O acidente aconteceu no começo da manhã desta segunda-feira. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o acidente ocorreu por volta das 6 horas na PR-170, no trecho de São Martinho, em Rolândia. Nelcy Fornel, ele trabalhava em um frigorífico lá no município e estava indo para o trabalho quando o acidente aconteceu. A polícia investiga para saber o que aconteceu, como que esse caminhoneiro não viu o motociclista na frente dele. Agora são 6h44 e atenção, um motociclista de 33 anos também morreu após cair em um afluente do rio Pindauva, em Ivaiporã. O acidente foi na estrada que liga a Vila Rural, na região do Jacutinga, a estrada principal de acesso ao distrito de Santa Bárbara. Com o grande volume de chuva, a ponte que fica sobre o rio havia rodado no final da tarde de sexta-feira. E acredita-se que esse motociclista não viu a ponte e então acabou caindo com a moto dentro do rio. Ele foi encontrado na tarde de sábado. Infelizmente, mais uma morte em Ivaiporã. E atenção, um adolescente foi apreendido por tráfico de drogas no conjunto Flamingos, em Arapongas. A polícia militar realizava patrulhamento e abordou o jovem e depois a equipe foi até a residência do rapaz. Com autorização dos responsáveis, foi realizado buscas no quarto do jovem e no guarda-roupas. Os policiais encontraram 27 pedras de crack já embaladas para venda e porções de maconha. O adolescente contou para os policiais que a maconha era para o próprio consumo. Já o crack, ele confessou que vendia para os usuários. O adolescente foi apreendido e toda a droga levada para a delegacia. Para mais informações do setor policial, basta acessar o nosso site TN Online. O adolescente foi apreendido por tráfico site TN Online. Obrigado.